Música Comerciantes da feira hippie pedem apoio aos parlamentares. Deputada Isaura Lemos destaca a necessidade de valorização da mulher, agora no Repórter Assembleia. Na sessão desta quinta-feira, alguns parlamentares fizeram apresentação de matérias e o projeto do governo que cria o passe livre estudantil foi encaminhado pelo governo à Assembleia Legislativa para apreciação e votação em plenário. Confira na reportagem de Catley Dias. Após o feriado de carnaval, parlamentares retomaram os trabalhos na Assembleia Legislativa. A sessão plenária teve início às 15 horas, horário regimental. Projetos de autoria dos deputados foram apresentados na ordem do dia, a exemplo da medida proposta por Henrique Arantes do PTB, que institui a colocação de placas sinalizando a existência de radares. O Estado é autônomo para legislar em cima de educação do trânsito, então é para poder orientar os motoristas nas rodovias estaduais a 100 metros antes de qualquer tipo de radar de que há um fotossensor ali, porque às vezes ele está fazendo alguma ultrapassagem, ele está em uma velocidade mais alta, ele assusta com o radar, freia, pode capotar, bater, virar óptico, causa algum tipo de tragédia. Também está em tramitação na casa, projeto da governadoria que dispõe sobre o passe livre estudantil. De acordo com o líder do governo, o deputado Fábio Souza, do PSDB, a medida prevê a extensão do benefício para estudantes de toda a região metropolitana, sendo custeado integralmente pelo governo estadual. Até então nós teríamos um grupo restrito, agora nós vamos atender mais de 115 mil alunos serão beneficiados da Grande Goiânia. Não só da Grande Goiânia, mas todo mundo que operacionaliza o transporte coletivo da CMTC e por aí vai. Enfim, nós temos um sistema totalmente empurado para atender a moçada, para poder ir para a escola, poder ir para a faculdade, usando o seu passe livre. Eu acho isso um avanço muito importante e um anseio do governo atendendo a sociedade. A matéria deve ser apreciada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação e encaminhada para a votação em plenário na próxima semana. Deputada Isaura Lemos solicitou em plenário que os demais parlamentares façam indicação de nomes de mulheres a serem homenageadas no próximo dia 14 de março, em cerimônia que a Assembleia Legislativa vai realizar para comemorar o Dia Internacional da Mulher, comemorado anualmente no dia 8 de março. A deputada destacou ainda a atuação da mulher na política. Nesse dia 8 de março, nós temos muito o que comemorar. Nós temos uma situação no Brasil muito interessante, já que nós temos a primeira presidenta do país. Isso é uma coisa maravilhosa para todas nós, mulheres brasileiras e homens também, que estão vendo uma presidenta com pulso, competente, que tem diminuído as desigualdades, tem tido vontade política de fazer as mudanças que o Brasil precisa. Ainda temos muito a avançar, porque são poucas deputadas aqui na Assembleia hoje, duas deputadas apenas para 39 deputados. Então, realmente, as mulheres têm que aparecer mais, têm que ser mais ousadas, porque elas têm muito a contribuir. A democracia nunca será plena se não tiver uma equidade maior de participação entre homens e mulheres. Os petistas Mauro Rubem e Humberto Aydar se reuniram ontem com comerciantes da Feira RIP, que vieram pedir apoio para a alteração e regulamentação do dia de funcionamento da feira. Os feirantes solicitaram apoio aos parlamentares para oficializar o funcionamento da Feira RIP, a partir das 5 da manhã do sábado até as 2 horas da tarde do domingo. Segundo o presidente da Associação dos Feirantes da Feira RIP, Manuel Dabadia, a prefeitura informou que não tem condições de atender a solicitação. A alegação hoje é falta de infraestrutura no setor, trânsito, policiamento, fiscalização, mas é uma parte que não cabe aos trabalhadores, cabe à própria administração pública municipal. Os deputados Mauro Rubem e Humberto Aydar informaram que vão encaminhar um ofício solicitando uma reunião com o prefeito Paulo Garcia e secretários responsáveis. Tem uma cadeia produtiva de mais de 110 mil pessoas envolvidas diretamente. Isso é uma atividade econômica extremamente importante e social e eu acredito que a prefeitura vai ser sensível nas adequações e também na estruturação que a feira precisa. A região da 44 foi uma região que foi povoada por galerias, por camelódromos, e a Feira RIP há muito ela passou a ser uma feira de atacado, ou seja, ela sobrevive dos sacoleiros que vêm de fora de outros estados para fazer compra na feira. Como a 44 cresceu muito, o que está acontecendo? Esses sacoleiros vêm e vão embora no sábado, deixando apenas o pequeno varejo para o domingo da Feira RIP. A Feira RIP não suporta, então é necessário que a gente crie um horário também aos sábados para o feirante da Feira RIP poder trabalhar. Na próxima segunda-feira, a Assembleia Legislativa realiza uma sessão solene para a apresentação da campanha da Fraternidade de 2014, que este ano destaca o tráfico de seres humanos e a sessão é a iniciativa dos deputados Mauro Rubem e Humberto Aydar. A solenidade será realizada às oito da noite no plenário Getulina Arteaga. E o repórter Assembleia termina aqui. Uma boa noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho